Olá, meus queridos amigos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez para apresentar o nosso projeto Arte no Consulado. Nesse mês de fevereiro, temos a honra de ter a artista DC Kennedy expondo suas obras aqui no Consulado. Dirce é natural do Rio Grande do Sul e atualmente mora em Sarasota, aqui na Flórida, região central. Suas obras, com foco no gênero retrato, trazem um estilo contemporâneo único, próprio da artista. Meu nome é Dirce Kennedy. Nasci no Rio Grande do Sul e moro na cidade de Sarasota, na Flórida. Em primeiro lugar, agradeço ao Consulado Geral do Brasil e Miami por me incluir no projeto Arte no Consulado. Sou pintora de retratos. Recebi quase 50 prêmios em exposições com jurados nos últimos seis anos e tive 11 mostras solo e tenho trabalhos na Europa, Dubai, Canadá, Brasil e Estados Unidos. Minha especialização exige muito amor e dedicação ao ser humano e a sua essência e um comprometimento em capturar a semelhança, não somente na aparência física, mas também na personalidade e energia. Nós somos profundamente únicos. Contemplar um retrato é uma oportunidade excepcional para os espectadores desacelerarem e ter um genuíno encontro com a pessoa retratada. Pinto em poses ao vivo, por fotografia ou por uma combinação de pose e foto. Minha técnica inclui acrílico e óleo sobre tela. Executo trabalhos por encomendas para pessoas em cargos oficiais, individuais e familiares que queiram perpetuar a imagem de seus os entes queridos por gerações e gerações. Meu pai pintava retratos e ele me influenciou desde criança. Hoje a minha inspiração é de artistas como Andy Warhol, John Singer Sargent, Alex Katz, Renoir e Dali.